Na manhã de hoje o governo municipal realizou a solenidade de entrega das melhorias realizadas em mais uma instituição de ensino da rede pública. Com a conclusão do trabalho, a Prefeitura de Verginha cumpre mais uma meta para atingir o objetivo de revitalizar todas as escolas da cidade. A cerimônia de inauguração das obras de revitalização da escola Matheus Tavares reuniu autoridades municipais, comunidade e alunos. Homenagens aos representantes dos poderes executivo e legislativo de Verginha marcaram o encontro. Olha, nós temos um projeto desde que assumimos a Prefeitura em 2013 de restaurar, de revitalizar as nossas escolas. Nós temos cerca de 35 escolas, todas elas num padrão de qualidade, num padrão de limpeza, de cuidados e de ambiente agradável às nossas crianças. E também as famílias, porque elas sabem que as suas crianças estão num ambiente saudável, num ambiente alegre e ao mesmo tempo bem cuidadas. Eu acho que esse foi o grande projeto. Essa escola é uma escola muito boa aqui nesta região da Vargem. Ele vem e constrói essa quadra e agora faz essa revitalização com essa cobertura. Naturalmente, fortalece os trabalhos dos professores, dá autonomia para os professores fazerem aqui os seus trabalhos sexta classe, em especial a educação física. Enfim, quando nós inauguramos ou reinauguramos, como no nosso caso aqui, um instrumento como este, nos dá a certeza de que os alunos terão oportunidade com mais saúde, com mais entretenimento, com mais educação. Enfim, é isso que nós queremos para os nossos alunos e, consequentemente, para as gerações futuras. A gente quer que os alunos tenham toda a comodidade. Então, nós já revitalizamos essa escola no primeiro momento e agora nós estamos voltando aqui com a cobertura dessa quadra, porque o que a gente quer é investir no aluno em todas as suas potencialidades. Então, a gente investe no esporte, na questão da biblioteca, nos laboratórios de informáticas. A gente quer realmente que esse aluno tenha uma educação de qualidade e se prepare para o mercado de trabalho. O prédio recebeu melhorias nas áreas internas e externas. A quadra poliesportiva também passou pela revitalização com pintura e instalação da cobertura da quadra. Já era um desejo antigo e já vinha nos planos da prefeitura, da nossa gestão e foi feito tudo com muito carinho. A gente observou esse olhar de carinho, de afeto da secretaria, da prefeitura, no qual foi feita melhorias para poder acolher esse aluno, que é o nosso público-alvo. Para nós é muita alegria estar participando de um evento como esse, investimento em educação e no esporte é a base de tudo. Então, eu quero parabenizar o prefeito, Mário da educação, com sua equipe, a Rosana da educação. Então, quem ganha com isso é a comunidade aqui da Verge, a comunidade virginense. Então, parabenizar aí mais uma vez a escola também, que faz um trabalho brilhante educando essas crianças. É o futuro do nosso país, só através da educação nós podemos mudar o rumo da nossa cidade, do nosso país, da nossa cidade. Para a prefeitura, os investimentos no setor de educação extrapolam a melhoria estrutural das escolas e dos espaços de tecnologia, como as salas de informática e a capacitação de educadores da rede pública municipal. O investimento na educação, isso tem que sair do discurso dos políticos e ir para a realidade. O investimento na educação não tem outro investimento que dê um retorno imediato e consistente. Então, é preciso que nós políticos realmente façam essa crítica construtiva a todos nós, tiremos do discurso e colocamos na prática. Essa escola, como todas as nossas escolas, está fazendo parte de um programa que chama Educação Conectada do Governo Federal. E hoje aqui, como nas outras, a gente tem uma internet de 100 megas. Isso dá condições para que todos os alunos utilizem os laboratórios de informática e estejam próximos dessa tecnologia que está aí posta. E os professores também, porque nós temos que acompanhar esse contexto tecnológico para que a gente possa se aproximar dos alunos e automaticamente dando condições para que ele atue de forma efetiva no mercado de trabalho. Então, hoje nós temos realmente que nos orgulhar da educação municipal, graças a um trabalho de uma equipe comprometida, muito bem liderada pela nossa secretária de educação, a professora Rosana. Mas todos trabalham com amor, trabalham com carinho e dão às nossas crianças essa alegria de estarem numa escola municipal. E daqui a quatro anos, essa escola, a Escola Municipal Matheus Tavares, vai completar um século de existência. Ela foi fundada em 1923. Mas a construção das instalações atuais é bem mais recente, datada de junho de 2010. Então, vamos lá.